Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers! Beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje eu vou abrir aí os novos baús do Clash Royale Mas... Cadê eles? Cara, eu não tenho nenhum baú ali Não tenho nenhum baú novo ali no meu espaço Mas calma, pera lá, pera lá, pera lá Não priemos cânico, como dizia o Chapolin Colorado, rapaziada Eu vou abrir hoje com vocês dois baús O baú do desafio clássico Que eu fiquei muito puto, muito puto Porque eu cheguei a nove vitórias sem perder nenhuma Aí em certo momento eu tava com dez vitórias e uma derrota Eu falei, eu vou ganhar, eu vou ganhar, vai tá tranquilo E aí eu perdi duas seguidas Fiquei muito puto, rapaziada Fiquei bravo demais, mano Fiquei muito puto E além de abrir este baú que tem 61 cartas Eu vou abrir também o novo baú épico É isso mesmo, rapaziada Vou abrir o baú épico da Arena 8 Por quê? Porque logo depois que eu perdi nesse torneio Eu resolvi brincar no multiplayer E aí eu perdi muito Porque eu tava muito nervoso, rapaziada Então agora eu vou ter que fazer duas coisas Voltar a ganhar no multiplayer Pra poder conseguir chegar ao nível que eu tava antes 3.200 troféus 3.100 troféus 3.200 troféus E depois tentar ganhar um desafio Porque eu tô muito nervoso de não ter ganho esse desafio Que pra mim tava praticamente ganho, rapaziada Mas nunca podemos aí cantar a vitória antes do tempo, né, rapaziada Eu aprendi isso daí de novo Já parece que tinha esquecido Mas vamos lá, rapaziada Sem brincadeira, vamos abrir baús Vamos abrir esse baú de prata aqui 59 de ouro Mais uma torre de bombas Mais nove morteiros Mais... Ah, eu ganhei uma recompensa aqui por ter conseguido oito vitórias Em um único desafio Resgatei 20 gemas Ah, beleza Dá dois torneios de leve lá, o menorzinho Beleza, tá tranquilo Vamos lá, vamos abrir aqui O baú da coroa Vamos abrir o baú da coroa 483 de ouro Mais duas gemas Mais nove hordas de servos Mais seis bolas de fogo Mais 48 espíritos de gelo Mais um lançador Carta épica, mano Lançador Um baú grátis aqui Vamos abrir um baú grátis É isso aí, baú grátis 79 de ouro Mais duas geminhas Mais um mago Mais oito espíritos de gelo A última é uma épica Um gelo Um gelo É isso aí Sempre que vem quatro Eu fico naquela expectativa Se é épica, se é lendária Nunca sei, né, mano? Então foi épica É isso aí, rapaziada Mais um baú grátis Vamos lá, baú grátis 74 de ouro Mais uma mosqueteira Mais nove morteiros Mais nenhuma Mais nenhuma Bom, vamos abrir agora Um baú do desafio clássico Com 61 cartas Nesse baú, pelo que eu vi aqui Tem algumas épicas São seis épicas Seis raras Seis raras, pelo menos Então vamos abrir aqui Esse é o torneio clássico Não é o torneio mais top Mas já ajuda aí Se tem uma carta Mas que eu fiquei nervoso Eu fiquei, rapaziada Fiquei muito nervoso Então vamos lá Vamos abrir aqui O baú do desafio clássico Que eu ganhei dez partidas Vamos lá, partiu Vamos lá Nossa, só isso de carta? 1.330 de ouro Mais duas cartas Então vem seis raras Ou vem duas cartas raras Agora Ou vem uma carta rara E uma comum Sendo que a rara tem que ser seis Vamos lá Partiu Seis valquírias Agora o que vier é lucro Pelo que eles falam aí Pode ser muito provavelmente Que vai vir uma comum Puta merda, viu, mano Vamos lá, beleza Partiu 55 canhão Falei? Falei? Fiquei nervoso pra isso Pelo amor de Deus Vai, vamos Vamos ganhar cartas épicas Rapaziada Porque eu quero ganhar As cartas épicas E vale a pena, né, rapaziada Ganhar Dez cartas épicas Por dez mil Tá bom Tá ótimo Pra mim tá ótimo Então partiu Vamos abrir aí O baú épico Da arena oito Rapaziada Porque eu vou abrir Da arena oito mesmo Não vou subir pra arena nove Porque, mano Vem dez épicas Não tem diferença Entre eu ir pra nove Porque nove não liberta Não libera mais nenhuma Carta épica Então Vamos abrir aqui mesmo Rapaziada Baú épico Dez cartas épicas Dez mil reais Partiu Foi Um veneno Mais Três espelhos Eu preciso evoluir Meu espelho, hein, rapaziada Porque o espelho Tá embaçado Tá top demais, mano Por exemplo Meu espelho indo pro nível três As minhas cartas lendárias Que eu espelhar Imagina, mano Imagina minhas cartas lendárias Que eu espelhar Então, mano Eu vou ter que utilizar ele De alguma forma, mano Vou ter que utilizar E a última carta É a épica A última carta épica É o relâmpago Que não ajuda em porra nenhuma Puta que pariu Viu, moleque? Puta que pariu Viu, moleque? Então é isso aí, rapaziada Este foi o vídeo de hoje Oferta acaba em 13 horas Beleza? Não deu muita coisa boa, não Cara, eu precisava Tem muito carta melhor Carta épica Que seria melhor eu ganhar O próprio a fúria Que hoje tá Pra gente aí Pode ser mais interessante Os guardas Que seria mais interessante, cara O baby dragon, cara Que pra mim Seria muito interessante O próprio príncipe das trevas, mano Cara, bruxa Tinha muita, ó Balão Príncipe, mano Muita coisa que poderia ser Mais útil do que É A peca, mano Podia ser mais útil do que O próprio É Relâmpago Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham curtido O vídeo Desses baús trolls aí Que eu abri agora Mas é isso aí, rapaziada Acontece, então Vamos que vamos Assim que eu conseguir ganhar um torneio Um desafio Um novo desafio Eu trago pra vocês aqui no canal Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Não me venham Com Papagaiadas É nóis Fui Tchau 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 Tchau